Oi gente, tudo bem com vocês. Arthur vai põe. Gente, olha esse castelo maravilhoso. Vamos lá gente. Seguiu? Onde você tá Arthur? Eu tô nesse castelo gente. Castelo? É, mas você é um rei né? Rei Arthur? Uma igreja e um castelo. Uma igreja e um castelo? Acho que é uma igreja e um castelo. Olha o que você vai mostrar pros seus amiguinhos, olha lá. Olha gente. Caraca! Caraca gente! Olha! Um mapa gente. Um mapa do tesouro? Pera aí gente. Olha, um mapa do tesouro. E cadê o castelo? Mostra pra toda gente. E essa floresta aqui? Entra nessa floresta aí pra toda gente ver. Entra aí Arthur. Olha. Nossa gente. Vai lá Arthur. É um labirinto aqui ó. É um labirinto. Vai. Entra aqui Arthur. Aí. Devagarzinho Arthur. Pera aí. Pera aí pessoal, eu tinha que acompanhar. Olha. Olha, um labirinto. Olha. Olha gente. Vai, mostra esse labirinto para o Arthur. Onde que é? Olha. Ali tem mais labirinto ali ó. Aqui não tem saída. Não tem saída? Tem que ser por aqui. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Olha. Se inscreve no canal. Deixa o like. Vai no sininho das notificações. Vai nos traga. E aonde que você tá aqui Arthur? Gente, eu tô no castelo de Orem. Castelo de Orem? Acho que é. É de tomar. É de tomar. Isso mesmo. Confundiu. Olha. Que legal. É um labirinto aqui. Que legal. Olha. É um labirinto né. Onde que ficam os... Acho que a saída é pra lá ó. Acho que é a galinha. Vai lá. Olha. Já dá muito né. Olha. Vamos pra cá ó. Vamos ver se tá pra sair por aqui ó. Aqui? Pra cá. Pera aí Arthur. Deixa eu ver onde é que você tá. Olha. Vamos ver se tá pra sair por aqui ó. Olha. Não pode se perder Arthur. Não pode se perder aqui Arthur. Puxa. Que pena que você tá sozinho. Cadê seus amiguinhos que não vieram com você? É. Na procura. Aí ó. Ah. E lá Arthur. Olha lá. Vamos lá ver aqui lá. Que árvore interessante é essa Arthur. Puxa. É uma mega árvore. Muito legal. Olha. Esse aqui é o banquinho. Olha. Puxa. 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 Vamos lá. Vamos continuar a jornada pra ele por tempo. Então gente. Vem aqui gente. É que é Portugal. Então vem aqui gente. Aqui tem muitas coisas. Isso aí. Vamos lá continuar. Um castelo de verdade. E agora Arthur. Pra onde que a gente vai? Pera aí. Que difícil. Tá complicado você mesmo. Rei Arthur hein. Olha. Eu acho que nós estamos perdidos hein. Acho que não. Será que não? Olha. Chegamos no castelo. Olha lá Arthur. Olha. Mostra pra toda a gente o castelo. O castelo de verdade. O castelo de verdade. O castelo de verdade. O castelo de verdade. Vai lá Arthur. Caramba Arthur. Fala com o pessoal aqui ó. Vem cá. Fala com o pessoal. Fala do castelo. Fala aí. Gente. Esse aqui é um castelo maravilhoso gente. Muito bom. Esse moleque não é aqui né. Aí ó. Isso. Você já tinha vindo no castelo antes Arthur? Eu nunca vim nesse castelo. Você sabia que o seu nome é o nome de um rei? Rei Arthur? Ah garoto. E olha lá. Que bacana. Você vai mostrar pro pessoal onde que é dentro do castelo? Vai mostrar pra eles? Inscrever no canal e deixar o like. Isso. E seguir você no Instagram. Inscrever no Instagram. Isso aí. Agora você vai levar eles lá dentro do castelo? Vou. Vamos por aqui então. Vai lá. Espera aí gente. Deixa eu ver. Acho que tem água ali dentro. Tem? Oh. Aqui tinha água antigamente Arthur. Agora não tem mais? Agora não. O que que tem aqui em cima Arthur? Olha aí. Olha aqui Arthur. Ah. Esse é um jardim do castelo. E aqui? Olha lá. Olha. Uau. Uau. Que legal. Então vamos. Agora como que a gente vai pra casa? Como? É. Agora tem que achar saída do castelo. Tem que. Isso. Pergunta dos amiguinhos que estão gostando de ver o vídeo. Tá gostando de ver os vídeos gente? Deixa o like então. Fala do seu canal. Do seu canal tem o que Arthur? Muitas coisas importantes gente. Diversão. É diversão. Brincadeiras. Brincadeiras. E agora aventura pelo castelo. Aventura pelo castelo. Cadê seu irmão? O irmão daqui. Olha lá seu irmão lá. Arthur Põe Põe na área. Arthur Põe Põe na área. Arthur Põe Põe é isso aí. Arthur Põe Põe. Olha o tamanho desse castelo cara. É muito grande esse castelo Arthur. Olha lá. Que incrível. Gente. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like. Compartilhe esse vídeo. Vamos brincar. Então vai lá. Vamos lá. Fala. Thalowych. Deixeira. Se inscreva no canal. Tio. Fala. Ticou quando está teatro. No as minhas nos darää. Ticou antes. Ticou antes. Então, gente, que eu vou chegar aqui no hambúrguer, no McDonald's. Top, hein? Top. Tá com quem aqui com a mamãe? Com a mamãe. Quem mais? Com o papai. O papai tá aqui. E quem mais? O Arthur Põe Põe. É? E o Samuel é a vitória, não? Eu estou aqui, gente. Olha lá, ó. Eles vão ficar só junto comigo, gente. É? Então, depois do Arthur Põe Põe finalizar o vídeo, ele vem pra onde? McDonald's. Você gosta? Hum, eu gosto muito. É bom? Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Olha lá, ele comendo com a mamãezinha dele, ó. Aqui, ó. Você quer experimentar o meu, é? Olha lá, ele tá de olho no meu lanche. Olha. Olha, gente. Que isso, Arthur Põe Põe, não? Olha lá. Obrigado.